Boa tarde pessoal, aqui é o Anderson do canal Viva a Natureza, estou gravando mais um vídeo aqui para mostrar para vocês um trabalho que eu fiz aqui, eu vi um vídeo aí também no Youtube mesmo, eu gostei muito, queria mostrar para vocês, já vou direto, é pitaia em espaldeira, não sei se vocês já viram, está aí para vocês verem que jeito que é, queria estar mostrando para vocês o processo, como é feito, em vez de usar palanque de 1 a 1, para cada muda um palanque, eu finquei na verdade 6 palanques, daí estiquei um arame, um arame grosso e revesti esse arame com uma mangueira, pode ser mangueira de jardim mesmo e daí estaquei até na altura do arame, para ela subir aqui ó, ela vai ela vai subir aqui e passar lá do outro lado e é de lá vai subir e vai vir desse lado, espaçamento de 50, 50 cm um da outra, e entre planta, 1 metro e meio mais ou menos, 1 metro e 10, nesse sistema pessoal é o que vai acontecer, ela vai subir aqui pela estaca e ela fica aqui e ela vai cruzar de um lado para o outro e do mesmo lado, do mesmo jeito do outro lado para o outro lado, vai ficar do começo ao fim ela vai ficar cruzado, mesma coisa de um X os galhos da pitaia e a altura também eu fiz aqui mais ou menos 1 metro, se vocês quiser fazer mais alto também dá, vai dar preferência de cada um, tem gente que gosta de deixá-la mais alta, mais baixa, mas fica muito bom, eu vi aí num canal, num vídeo aí, gostei muito, até parabenizo a pessoa que inventou isso, porque fica muito bonito e melhor de mexer espero que vocês curtam aí, compartilhe o vídeo aí, compartilhe o vídeo aí, ative o sininho e vou estar postando novos vídeos aqui espero que vocês curtam, gostam é mais um vídeo aí para vocês verem que jeito ficou legal pitai em espaldeira é mais um vídeo aí é o meu muito obrigado, quem estiver assistindo aí, Deus abençoe muito e até o próximo vídeo e até o próximo vídeo